Muito bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo da Cimento. Estamos iniciando agora a nossa aula de língua portuguesa. E sabe o que a gente vai continuar trabalhando? Então, vamos continuar os nossos estudos sobre carta pessoal. Tenho certeza que vocês estão adorando esse conteúdo. Não estão? Então, a nossa habilidade de hoje vai ser identificar o tema de um texto. Mas, além de identificar o tema de um texto que vai estar envolvido com as cartas, nós também vamos trabalhar outras habilidades. Tá certo? Então, ficou curioso para saber quais são as cartas que nós vamos trabalhar hoje? Vem comigo! Que tal a gente começar por uma descoberta literária? Sempre bom fazermos uma leitura de leite antes de entrarmos no conteúdo, não é mesmo? Então, a descoberta literária de hoje é uma carta, novamente, sobre aquela relação da Charlot e do poeta Filvo Felpa. Estão lembrados deles? Que a gente já trabalhou na semana passada? Então, Tupi Paulista, 10 de setembro de 2014. Prezado Felpo Filva. Assim como a Charlot, nós também já lemos a poesia Princesa do Avesso. E achamos muito triste, porque o príncipe e a princesa foram muito infelizes. Você pode melhorar mais as suas poesias. Você é um bom poeta, mas está faltando mais alegria, felicidade e criatividade. Nós sabemos que você não tem uma família para saber de tudo isso. Mas nós sabemos que você consegue se esforçar mais. Assim como a Charlot, nós refizemos a poesia Princesa do Avesso. Olha como ficou a felicidade. Até que um velho amigo, que tinha bom coração, tirou o príncipe e a princesa daquela imensa solidão. Caminharam até um jardim e construíram uma casa assim, que cheirava a jasmin misturado com alecrim. E os dois viveram felizes uma vida perfumada, repleta de muito amor, com muito ponto de fadas. Numa casa adorada e com muita emoção, formaram uma família amada e humilde de coração. E aí, gostou da nossa poesia? Atenciosamente, Kelly, Maria e Tânia. Essas três alunas têm dez anos e elas estudam o quinto ano do ensino fundamental. Elas produziram essa carta em conjunto. Como que elas produziram essa carta? Depois que elas leram o livro do senhor Feupo Filva e da Charlot. Então, após fazer as leituras dos poemas do senhor Feupo Filva, ver a carta que a Charlot tinha escrevido para ele, as crianças do quinto ano também decidiram escrever uma carta. E dentro desta carta, elas reescreveram a poesia A Princesa ao Avesso. E aí, assim a gente percebe o quê? Que o tema da carta era falar sobre o que elas três acharam do poema A Princesa do Avesso. E assim também pediram permissão para apresentar a história da forma como elas definiram que ficaria melhor. Você que está aí em casa, depois que eu apresentar a história da Charlot e do senhor Feupo Filva, vocês pesquisaram a história deles para ver um pouco mais? E aí, quem pesquisou o quê que achou? Gostou? Tenho certeza que sim. Agora, vocês também podem preparar uma carta e enviar para o seu Feupo Filva. Tá certo? Combinado? Vou ficar aguardando então as cartas de vocês. Agora, vamos ler e analisar outra carta pessoal. E aí, de quem será essa carta pessoal? Alexandria, 22 de julho de 2004. Oi, Sami. Como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudades do Brasil. Aqui está tudo bem. A família de Ramissés é muito legal e recebeu-me com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida, pois não falo nenhuma palavra em árabe, a língua que se fala aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro, estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam cinco vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado muito engraçado, que se chama Sipibad. Eu não entendo nada, só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você, o que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abração, Rita. Crianças, a gente acabou de ler uma carta produzida pela Rita. Ela escreve para o amigo dela, o Sami. E de onde que ela escreveu a carta? Da cidade de Alexandria, que fica no país chamado Egito. Lá onde tem aquelas pirâmides. Então, quando você ouve falar, as pirâmides do Egito. Pronto, porque as pirâmides ficam lá no Egito. E a Rita foi até a cidade de Alexandria. Se mudou para lá. Ficou na casa da família de um outro amigo dela, que é o Ramsés. Que são os tios dele. Só que aí, vocês perceberam que, como ela foi para um lugar muito distante do Brasil. Ela já decretou que está sentindo saudade, sentindo falta do Brasil. Sentindo falta dos amigos. Tanto é que ela pede para ele escrever logo para ela. Para poder contar o que ele está fazendo. E aí, durante a carta, a Rita, ela fala que a família foi muito receptiva. Recebeu ela muito bem, a acolheu. Estão dando carinho para ela. Só que, ela disse que ainda não teve tempo de sair de casa para conhecer a cidade. Que ela já percebeu que é muito bonita. E por que ela não saiu para conhecer a cidade ainda? Porque ela disse que está preferindo continuar conhecendo os hábitos e os costumes da família do Ramsés. Ela já descobriu que a religião deles é o islamismo. Que eles rezam cinco vezes por dia. Ela também já percebeu que eles gostam de assistir um desenho animado. Que é o Sip Badi. E ela até diz que ele faz uma certa lembrança do desenho do Aladim. Vocês conhecem a história do Aladim? Também faz parte dos contos e fadas, não é? Então. E aí? O que vocês acham da gente analisar essa carta agora? Vamos lá? Vamos analisar agora a carta que acabamos de ler? Tenho certeza que você vai querer analisar ela comigo. E acertar todas as questões. Quem é a remetente da carta? Lembrando que a remetente da carta é a pessoa que escreve. E o nome é o último que aparece. Lembraram quem foi que escreveu a carta? Com certeza. E aí? Quem é mesmo? É a Rita. Quem escreveu foi a Rita. E ela é chamada de remetente. Remetente é a pessoa que escreve uma carta. Quem é o destinatário? O destinatário é a pessoa que recebe a carta. Lembrando que o destinatário, ele vem lá no início. Lá na saudação inicial, já tem informando o nome do destinatário. Lembraram? Já vou dar uma pista. A Rita escreveu para um amigo. O nome do amigo dela começa com S. E aí? Agora ficou fácil. Sami. Então, quem recebeu foi o Sami, que é o destinatário. Onde Rita estava quando escreveu para Sami? Eita! Será que agora ficou difícil a pergunta para vocês? Vocês lembram que ela estava no Egito, que é o país das pirâmides, mas ela estava numa cidade específica, que ela colocou, foi a primeira palavra que ela colocou, e ela ainda disse que essa cidade era muito bonita. Que lugar é esse que ela estava? Ela estava em Alexandria, no Egito. E aí? E você tem curiosidade de conhecer as pirâmides também que ficam lá no Egito? Que tal a gente combinar um dia de fazer uma excursão para lá? Vai ser top, né? Quando Rita escreveu a carta, vocês lembram quando foi? Lembrando que o local, que era Alexandria, sempre vem junto com a data, separados apenas por uma vírgula. Quem lembra? Olha aqui. Rita escreveu a carta no dia 22 de julho de 2014. Já tem alguns aninhos. Sete anos, para ser bem preciso. Vamos lá, então. Lembraram até agora todas essas respostas, né? Estão lembrados. Qual a impressão de Rita a respeito da família de Ramissés? Qual foi a impressão que ela teve sobre a família dele? Olha aqui. Chata, engraçada ou legal? Qual foi a impressão que a Rita teve sobre a família do Ramissés? Quem lembra? Quem lembra? Vamos fazer aqui, então, a leitura. Aqui está tudo bem. A família de Ramissés é muito legal. Então, olha aí, lá no final nós temos a impressão que a impressão que ela teve é que a família de Ramissés é muito legal. Além de ter dado muito carinho para ela, não é mesmo? Então, só em alguém já lhe dar carinho, você já pode considerar essa pessoa legal. Então, imagina uma família toda lhe acolhendo num país totalmente diferente, distante do seu. Rita, ao chegar em Alexandria, já sabia falar árabe, a língua falada no Egito? E aí? Sim ou não? Quem lembra disso? Quem lembra dessa parte da história? Rita, ao chegar em Alexandria, já sabia falar árabe, a língua falada no Egito? A resposta é não. Ela não sabia falar árabe. E olha só onde estava essa justificativa. Ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida, pois... Só voltar aqui um pouquinho. Pois não falo nenhuma palavra em árabe, a língua que se fala aqui no Egito. Olha aí. Quem prestou atenção, sabia dessa resposta. Que ela chegou lá sem saber falar árabe. Outra pergunta. Por que Rita ainda não conheceu a cidade de Alexandria? Quem lembra o motivo aí? E aí? Por que a Rita não conheceu ainda a cidade de Alexandria? Temos alternativas? Ou não? Olha aqui o motivo. Olha o que ela disse. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro, estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam cinco vezes por dia. Ou seja, olha o motivo. E o motivo bem justo, né? Pelo qual ela ainda não saiu para conhecer a cidade. Primeiro, ela está conhecendo os hábitos da família do Ramiséis. Por quê? Ela precisa aprender a conviver ali com eles, saber quais são os gostos. O que eles permitem, o que eles não permitem. Você não chega na casa de alguém e já chega tomando de conta do espaço. Não, você realmente tem que conhecer as pessoas. Não é mesmo? Quais hábitos a família de Ramiséis tem que lembre os hábitos do povo brasileiro? E aí? Quais são esses hábitos que a família de Ramiséis tem que lembre os hábitos do povo brasileiro? Vamos ver aqui, ó. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado, muito engraçado, que se chama Sip Bad. Então, o hábito da família de Ramiséis, que é parecido com o do povo brasileiro, é assistir televisão, até mesmo desenho animado. Olha ali, ó. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado, muito engraçado, que se chama Sip Bad. Agora, qual o tema desta carta? O tema da carta, minha gente, é o que levou o Rita a escrever para a Samy. O que foi? O que levou o Rita a escrever para a Samy? Esse é o tema da carta. E aí? Vocês lembram? Vamos lá. O tema da carta é para falar como estava se sentindo em Alexandria, para falar que não sabe falar árabe, para falar de um desenho. E aí? Gente, depois de nós analisarmos totalmente essa carta. A Rita, ela escreveu a carta para o Samy, com o objetivo apenas de falar de um desenho, o Sip Bad. Ela só mencionou ele lá no final da carta, não é mesmo? Então, foi uma coisa tão pequenininha. Ela escreveu a carta para falar que não sabe falar árabe? Só por esse motivo? E aí, o que vocês acham? Ou ela escreveu a carta com o objetivo de falar como estava se sentindo em Alexandria? Olha, agora sim a gente chegou num ponto importante e interessante ao mesmo tempo. Por quê? No começo da carta, ela disse logo que estava com saudade do Brasil, saudade dos amigos. Ela disse que estava adorando a cidade de Alexandria. A família de Ramsés a recebeu muito bem, deu carinho, atenção. Ela falou que achou a cidade de Alexandria muito bonita, mas não teve tempo para visitá-la ainda, para conhecer. Então, ela foi falando como ela se sentia lá. Então, qual é a nossa resposta? Qual o tema desta carta? Ela escreveu a carta para falar como estava se sentindo em Alexandria. Pronto, achamos a resposta. O que você acha de analisarmos mais uma carta pessoal? E dessa vez, é só... Quem escreveu foi uma pessoa que vocês gostam? Uma pessoa não. Então, um personagem das histórias dos contos de fadas. E ele escreveu para outra personagem. Vamos lá, então? Terra do Nunca, 25 de fevereiro de 2011. Querida Branca de Neve. Olá, amiga. Tudo bem? Estou escrevendo esta carta para dizer que eu estou bem. E tenho vontade de conhecer a floresta e os sete anões. Será que você poderia apresentar-me, seus amigos? Eu estou viajando em lugares muito legais e com muitas aventuras. Ah, você pode dar uma voadinha comigo. Juntos, nós podemos bolar um plano para derrotar o Capitão Gancho e a sua madrasta malvada. Ajudar os animais e a natureza. E ajudar os personagens das outras histórias a se livrarem dos malvados. Podemos combinar este encontro com carinho, Peter Pan. Gente, deixa eu aproveitar uma coisa e dizer para vocês. Essa carta aqui, quem escreveu foi uma criança que está em período de alfabetização. Ainda está se familiarizando com a escrita. Por isso que ainda tinha alguns erros ortográficos aqui. Palavras iniciadas com letra maiúscula em locais que não deviam. Palavras iniciadas com letras minúsculas onde também não devia. Então, só por isso. Mas nós não vamos nos atentar a esse detalhe. Porque nós vamos nos prender mesmo nos questionamentos, tá certo? Quando esta carta foi escrita? Vocês lembram? No dia 25 de fevereiro de 2011. Olha aí. Até em 10 anos que esta carta foi escrita. Então, a pessoa que escreveu esta carta, agora já é um adulto. Porque escreveu quando era criança. Onde o remetente estava quando a escreveu? E aí? Nesse caso aqui, o remetente da carta, onde que ele estava? Ele era um dos personagens dos contos de fadas. Quem era? Vamos lá então. Ele estava na terra do nunca. Olha aí. Então, se o remetente estava na terra do nunca quando escreveu a carta, Então, você já começa a perceber quem era o autor dessa carta. Qual saudação inicial ele usou? Logo depois de falar, terra do nunca, 25 de fevereiro de 2011. Aí vem a saudação inicial. Aí vem a saudação inicial, que é também chamada de vocativo. E aí? Qual é a saudação inicial? Ele falou, querida, branca de neve. Olha aí. Por quê? Porque é uma amiga dele. Por isso que ele chama de querida. Outra pergunta. Quem é o remetente? O escritor, nesse caso. Quem foi que escreveu a carta? Aí, é o último nome que aparece. Vocês lembram da carta que a Rita escreveu? O nome dela apareceu lá no final. E agora? Quem é o remetente dessa carta? Quem foi o personagem dos contos de fadas que escreveu esta carta para a branca de neve? Lembraram? Foi o Peter Pan. Quem era o destinatário? Olha aí. Já está fácil, porque a gente já comentou várias vezes. Destinatário é a pessoa que recebe. Nesse caso, o destinatário foi uma personagem que recebeu a carta do Peter Pan. Como era mesmo o nome dessa princesa que recebeu a carta do Peter Pan? Vocês lembram? Foi falado até agora, hein? Na saudação inicial. Isso mesmo. O nome dela é Branca de Neve. Ela era o destinatário. Gente, eu sei que eu já falei para vocês algumas vezes a partir do momento que eu anunciei que a gente ia fazer a leitura dessa carta. Mas eu vou fazer a pergunta novamente. Quem são Peter Pan e Branca de Neve? E aí? Quem são estes dois? Peter Pan e Branca de Neve. Quem lembra quem são eles? Eita, será que a pergunta agora é difícil? Eu acho que é muito fácil ela. E aí? Quem são Peter Pan e Branca de Neve? Quem são Peter Pan e Branca de Neve? Acertou quem disse que eles são? Personagens dos contos de fadas. Isso mesmo. Peter Pan e Branca de Neve são personagens dos contos de fadas. O Peter Pan dá a história Peter Pan e os meninos perdidos. E a Branca de Neve é da história a Branca de Neve. E agora? Qual será a próxima pergunta? Peter Pan é um menino aventureiro? E por quê? E aí? São duas perguntas. O Peter Pan é um menino aventureiro? Sim ou não? Eu tenho certeza que vocês já têm a resposta. E por quê? E aí? Com base na carta que a gente leu. Gente, o Peter Pan, ele é sim um menino aventureiro. Sabe por quê? Pois ele gosta de fazer viagens para conhecer novos lugares. Explorar esses lugares. Vocês viram até mesmo na carta que ele disse que estava fazendo uma viagem. Mas ele queria conhecer a floresta onde a Branca de Neve morava. E também conhecer os sete anões. E ele pede para ela apresentá-los a ele. Quem Peter Pan quer conhecer a Lenda Branca de Neve? Olha aí. Acabei de dar um spoilerzinho para vocês na resposta anterior. E aí? Quem Peter Pan quer conhecer a Lenda Branca de Neve? Ele quer conhecer os sete anões. Além também da floresta, né? Qual o tema desta carta? Agora sim nós chegamos ao ponto crucial. Qual o tema da carta? Conhecer a floresta onde a Branca de Neve mora e os sete anões. Falar de suas viagens. Dizer a Branca de Neve que ele estava bem. Alguém vai escrever uma carta só para dizer que está bem? Oi, bom dia, tudo bem? Eu estou bem. E pronto, a carta acabou. Não, né? Falar de suas viagens. Eu acredito que ele vai falar sobre suas viagens pessoalmente quando chegar, porque vai ser bem mais emocionante. Mas, na verdade, o tema desta carta é... Conhecer a floresta onde Branca de Neve mora e os sete anões. Tanto é que ele pede para Branca de Neve apresentá-los. Tá certo? Então, temos aqui a nossa resposta. Meus queridos, tchau! Até a nossa próxima aula, porque não sai daí que eu volto já já. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho